O que falta para muito jovem, para muita criança é disciplina. Quantos pais pagam escola caro para o filho? As mensalidades escolares são um absurdo. Mas não vê se o filho está estudando ou não está. Não olha se faz ou se não faz tarefa. Não comparece numa reunião de diretoria de escola. Nada! Aí no final do ano, a criança reprova. E não é por deficiência. É por falta de disciplina. E é para isso que o Senhor está chamando vocês também. Vocês pais precisam ajudar a evangelizar os pais. Então, casado de novo tem filho pequeno? Ajudar a evangelizar os casados de novos que tem filho pequeno. O pessoal aí da meia idade, que já está casado há 20, 25, 30 anos. Ajudar a evangelizar esses casais. E aí tem uma responsabilidade a mais. Porque você com 25, 30 anos de casado, você já tem filho na idade casal ou que já esteja casando. Então você vai ajudar também os jovens casais. Os jovens namorados. Está faltando, gente, uma trilha segura. Está faltando esse limite seguro. Inclusive no namoro. Na minha casa, meus pais nunca proibiam nenhum filho de namorar. Nunca. Meus pais nunca se intrometeram no namoro dos filhos. Mas nós sabíamos que existia uma linha. E inclusive era uma linha que valia para os homens, igualzinho para as mulheres. Meus pais nunca criaram nós, os rapazes, diferente das mulheres. A liberdade que os rapazes tinham lá em casa, as mulheres também tinham. Igualzinho. E aquilo que meu pai e minha mãe exigiam das meninas, exigiam dos meninos também. Isso é limite. Isso é colocar uma trilha segura. E nós temos a trilha segura que é o Evangelho. E nós temos a trilha segura.